A partir de agora a gente vai tentar desenvolver uma nova abordagem da dinâmica e da cinemática dos movimentos, que é uma abordagem baseada em energia. É uma maneira de tratar esses fenômenos que a gente vem discutindo até agora que difere um pouco daquela visão que a gente vem tendo de força e aceleração e assim por diante. Ela tem duas vantagens principais. A primeira vantagem é que como a gente descobriu ao longo do tempo de dois séculos pelo menos, em que se refinou e se aprimorou o conceito, a energia é uma quantidade, o que a gente chama de energia, que a gente vai ver em seguida, é uma quantidade que se conserva num sistema físico. O que significa isso? Que na medida que o sistema físico vai passando por várias transformações, exposição, velocidade e assim por diante, a energia desse sistema, se ele está isolado, permanece sempre constante. Então, isso facilita muito a gente pensar sobre o que vai acontecer com o sistema, porque a gente sabe que a soma de todas as energias do sistema vai continuar tendo sempre o mesmo valor. Então, o que a gente vai discutir agora é toda a abordagem baseada em energia. Antes disso, ou para começar a discussão da energia, vamos falar um pouco sobre trabalho. Eu vou tentar desenvolver com vocês uma ideia intuitiva do que poderia ser o trabalho. Essas demonstrações que eu vou fazer aqui não são rigorosas, no sentido de que teria que fazer uma discussão mais profunda e usar um tratamento matemático um pouco mais profundo para tentar, para colocá-las em termos mais precisos, mas ela é adequada para o que a gente está trabalhando agora. Então, imagina que a gente tem que levantar uma caixa até uma certa altura H. A gente tem que trazer essa caixa, que tem uma massa M, até essa altura. Digamos que precisa carregar ela em um caminhão. E para fazer isso, a gente tem mais de uma alternativa. A gente pode trazer ela diretamente. Eu vou usar o ponto central aqui da caixa, ou um ponto aqui na base dela, para medir o deslocamento. A gente poderia trazer ela diretamente por esse caminho, ou a gente poderia dizer assim, olha, eu preferia usar uma rampa para fazer isso. Então, eu poderia usar uma rampa que tem um ângulo alfa, ou ainda não satisfeito com essa rampa, eu poderia usar uma outra rampa que tem um outro ângulo beta. Qual seria a vantagem ou a desvantagem de usar a rampa? Olha, eu vou desenhar um diagrama de forças aqui do lado. Eu não vou usar nenhum dos ângulos, vou usar um terceiro ainda, só para a gente entender o caso geral, como a gente discutiu umas aulas atrás. Se eu estou trazendo a caixa por aqui, o que está agindo nela é a força peso. Então, a força que eu tenho que fazer para superar essa força peso é mg. Então, se eu quiser que essa caixa se mova para cá, eu preciso garantir pelo menos que a força resultante seja zero, na medida que eu superar um pouquinho a força peso, a caixa vai começar a se mover nesse sentido. Bom, e aqui, eu tenho a mesma força peso, como a gente viu, isso aqui é θ. Então, a força que está agindo nesse sentido é mg senθ. Não vou fazer toda a dedução aqui de novo, se vocês voltem lá no vídeo sobre plano inclinado, vai ter isso bem detalhado. Então, qual é a força que eu tenho que fazer para essa caixa subir? Olha, eu tenho que fazer um pouquinho mais que mg senθ. Então, o que eu ganho com o plano inclinado? A força que eu tenho que fazer é menor do que, no caso, direto, que eu vou pelo caminho direto. Se eu vou pelo caminho do plano inclinado, a força que eu preciso é menor. Imagina que você tem um carrinho de supermercado cheio de compras, certo? E você precisa subir até o primeiro andar do supermercado, até o estacionamento do supermercado, ou algo assim, né? E você precisa levantar o carrinho nas costas e colocar até determinada altura. É muito difícil, né? Ou quase impossível. Agora, imagina que o supermercado tem uma longa rampa que leva até o segundo andar e você vai empurrando esse carrinho. Agora é possível fazer isso, né? E por esse motivo que a gente utiliza as rampas. Agora, qual é a desvantagem em se utilizar a rampa? Olha, vou desenhar esse mesmo caso aqui, tá? Se aqui é a altura h, antes, indo por aqui, o meu caixote, o meu carrinho de supermercado ia se mover por uma distância h. E por aqui, olha, se isso é h, digamos que aqui seja h grande, tá? Então, eu sei que por definição, cateto oposto dividido por hipotenusa é igual o seno do ângulo. Então, quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa é igual o h dividido por seno do ângulo. Então, a minha força, que antes era Mg, no caminho direto, agora pela rampa, virou Mg seno de θ. Lembrem que o seno, nesse caso, né, o seno de θ é sempre menor que 1, nesses ângulos que eu estou considerando. Então, eu estou multiplicando por uma coisa menor que 1, eu estou tendo um ganho aqui. A minha força vai ficar menor do que antes. Mas a distância que eu vou percorrer passou de h para h sobre seno de θ. E como seno de θ é menor que 1, 1 sobre seno de θ é maior que 1. Então, claro, a distância que eu tenho que percorrer aumentou. Então, vamos pensar, vamos tentar fazer um quadro nos três casos, tá? Eu vou botar assim 90 graus, que é o caminho direto, tá? Que é aqui, o alfa e o beta. Então, vou botar aqui em amarelo, né, 90 graus, o alfa e o beta, tá? Qual era a força? Eu não vou fazer em amarelo porque eu acho que vocês não vão enxergar direito, né? Mas então, qual seria a força aqui e qual é o deslocamento? No caminho direto, a força é mg, o deslocamento é h, tá? No caminho alfa, a força virou mg seno de alfa, como eu acabei de explicar aqui, né? Mas o deslocamento virou h sobre seno de alfa. E no caminho beta, a força virou mg seno de alfa, então a força diminuiu por seno de alfa, o caminho aumentou por seno de alfa, tá? Se eu perguntar para diferentes pessoas qual dos três caminhos produz o menor esforço, né? Ou dá menos trabalho, ainda estou usando as palavras no sentido coloquial, né? Isso depende, tem gente que prefere aqui, tem gente que prefere aqui, tem gente que prefere aqui, mas é claro que a gente não está falando só de uma questão de preferência. O fato é que existe uma quantidade que é equivalente nos três caminhos, que é o seguinte, força vezes deslocamento. Quer dizer, eu ganhei numa coisa e perdi na outra, então se eu multiplicar as duas coisas, se mantém constante. Por exemplo, aqui dá mg, h, aqui dá mg seno de alfa, h sobre seno de alfa, corta, corta, dá mg, h. Então, por um argumento semelhante a esse, embora colocado em termos matemáticos mais precisos, a gente define como sendo o trabalho, como essa grandeza, então o que a gente define como sendo o trabalho, eu vou continuar usando a nomenclatura dos livros que usa W por causa da palavra em inglês, né? Que é work, a gente define isso como força vezes deslocamento, tá? O que significa trabalho, a gente vai ver que essa definição vai casar bem com o que a gente tem desenvolvido até agora, né? Mas no futuro a gente vai ver que isso fecha bem com a nossa ideia de energia, tá? Vamos colocar isso de maneira um pouco mais precisa, tá? O que isso está querendo me dizer? Significa que se eu faço uma força grande por uma pequena distância, uma força grande por uma pequena distância, pode ser equivalente a eu fazer uma força pequena por uma grande distância. Aqui a força é grande, a distância é pequena. Aqui a força é pequena, a distância é grande. Então, o que me interessa, na verdade, o que vai me interessar mais do que a posição, velocidade e força é o produto força vezes deslocamento. Então, se o deslocamento, a gente costuma escrever isso assim, olha, se o deslocamento é nessa direção, tá? Olha, o deslocamento do objeto está caracterizado aqui como um vetor, quer dizer, tem uma direção e sentido e módulo, né? O módulo diz quanto ele se moveu, a direção e sentido para onde ele se moveu. Então, a gente costuma escrever isso como um vetor, Δx. E a força que está produzindo esse trabalho também é um vetor. Agora, numa situação em que o objeto deve se mover para cá, tá? Ou ele vai se mover para cá e a força age nesse sentido, Essa força não ajuda em muito ao deslocamento. Supõe que o bloco não pode sair da superfície, certo? E de alguma forma ele está se deslocando para cá. Essa força não ajuda nem atrapalha esse deslocamento, ela é indiferente para esse deslocamento. Então, a gente diz que essa força não realiza trabalho com relação a esse deslocamento. Eu estou dizendo isso porque a gente vai acabar escrevendo o trabalho da seguinte forma, o produto escalar entre o vetor de força e o vetor de deslocamento. Porque justamente se esses dois são paralelos, se F é paralelo a Δx, como nesse caso, o trabalho é simplesmente FΔx. Se as duas são perpendiculares, como nesse caso, ou seja, se essa força não interfere nesse deslocamento, o trabalho sendo o produto escalar de dois vetores perpendiculares é zero. Então, o caso mais geral que a gente tem nas mais variadas situações é quando essa força não é constante, mas ela vai variando na medida que o objeto vai se movendo. E nesse caso, a gente teria que usar uma soma infinitesimal de cada uma das forças em cada um dos deslocamentos. Certo? Então, a ferramenta que a gente tem para fazer isso é a integral. Então, eu teria que fazer uma integral da força escalar deslocamento. Como vocês devem recém estar se ambientando com a terminologia e com a ideia da integral, a gente não vai explorar muito isso por enquanto, mas precisa mostrar qual é a maneira correta de escrever o trabalho. Então, se a gente volta um pouco, vamos pensar na equação de Torricelli. não tenho certeza quantos Cs, quantos L, mas está feita a referência. A gente tem essa equação. Se a gente substitui, o que é a aceleração? Força sobre massa. E agora eu passo o 2 dividindo e o M multiplicando. E eu ainda posso escrever isso da seguinte forma. Bom, desse lado da equação, eu tenho justamente o que a gente acabou de chamar de trabalho. e desse lado da equação, a gente tem esses termos envolvendo a massa e a velocidade ao quadrado. Bom, a gente vai ver, vai discutindo ao longo do tempo que essa expressão, o que está escrito aqui, é o que a gente convencionou chamar de energia cinética. que seria, eu poderia mostrar isso para vocês através da equação do trabalho, usando a integração, que seria a quantidade de trabalho necessária para colocar uma partícula de massa M a uma velocidade V. Porque não é só uma questão de força, mas é uma questão de uma força agindo ao longo de um certo deslocamento. Quanta força e de quanto deslocamento para essa força agir eu precisaria para colocar um objeto em velocidade V. E a resposta é justamente isso. Então, o que isso quer dizer? então, a energia cinética que a gente chama de K também por causa da nomenclatura dos livros de língua inglesa, é definida como sendo um meio de massa do objeto vezes a velocidade dele ao quadrado. essa é, esse é o trabalho necessário para colocar então, se a gente for falar em termos de trabalho, tá? O trabalho necessário para colocar o objeto M na velocidade V. mas o que interessa para mim no momento é mostrar para vocês que essa equação de Torricelli que a gente usou bastante e que a gente mesmo deduziu, né? Está me dizendo o seguinte, olha, se eu escrevo agora isso em termos de energia cinética eu posso ter isso aqui, K menos K0 porque ela é V0 velocidade inicial eu vou chamar de energia cinética inicial. o que o trabalho está fazendo é modificar a energia cinética do objeto. Quer dizer, a gente está tentando traduzir aquela equação em termos de posição, velocidade, aceleração em termos de uma equação em termos de energia cinética e trabalho. O que o trabalho fez o que tem aqui dentro de trabalho? Isso vezes isso. o que ele fez foi modificar a energia cinética do objeto. Porque de certa forma a gente sabia que a força produzia aceleração, a aceleração produzia uma mudança na velocidade. Mas a gente não podia igualar isso a isso. Como que eu igualo força à velocidade? Não dá para igualar diretamente. A gente conseguiu fazer isso através dessa equação. E então, também baseado na discussão anterior do movimento aqui da massa no campo gravitacional, a gente definiu o trabalho como sendo essa quantidade força vezes deslocamento e então conseguiu colocar isso em termos dessa quantidade cinética que a gente chama de energia cinética. Então, uma outra maneira de a gente dizer o que a gente já conhecia é que o trabalho modifica a energia cinética. Por que eu quero falar isso? Porque eu posso igualar W é igual a ΔK. O que tem dentro de W? F e ΔX. O que tem dentro de ΔK? V final menos V inicial, só que as duas ao quadrado. Vamos pensar ainda no caixote anterior. Eu tenho o caixote de massa M e eu vou trazer ele até a altura H lá, o suporte no meu caminhão onde eu queira carregar o caixote. Isso aqui tem uma altura H. Eu não quero que ele seja acelerado, então a força que eu vou fazer é exatamente essa. MG. Então, nesse caso, olha, se eu aplicasse essa ideia, quanto é a força que eu estou fazendo MG e qual é o deslocamento H. Agora, eu pergunto para vocês, o caixote aqui em cima tem mais ou menos energia que o caixote aqui embaixo? O mesmo caixote, evidentemente. E daí, eu pergunto o que é energia? Vamos tentar definir um pouco melhor o que seria energia. e a ideia geral da energia é a capacidade de realizar transformação ou transformação física se preferirem de um sistema. tem várias outras definições que abordam outras ideias e tal, mas essa é uma definição boa. Então, vamos voltar aos caixotes. Eu tenho um caixote aqui, eu tenho um caixote aqui, tá? Num suporte. qual dos dois tem mais energia? Ou seja, qual dos dois tem mais capacidade de realizar transformação física de um sistema? Eu, pra mim, parece ser o de cima. Por quê? Porque imagina que eu tenho um objeto, tá? Um copo. Se eu empurro um pouco esse caixote em direção ao copo, lentamente pra não acelerar, né? Eu não quero que agir com forças externas nesse caixote, ele vai encostar no copo e não vai acontecer nada. Se eu realizo o mesmo esforço nesse caixote de maneira ele vir até aqui, ele vai ser acelerado pela gravidade, vai bater no copo, vai quebrar o copo. Né? Imagina que o meu pé tá aqui embaixo, tá? E eu tenho uma série de caixotes. e eu faço a mesma experiência com todos, derrubo esse em cima do meu pé, depois esse, depois esse. Qual vai produzir mais dor, qual vai produzir mais dano no meu pé? O caixote mais alto. Então, a gente entende dessa forma que esse caixote tem mais energia que esse, que esse tem mais que esse, que esse tem mais que esse. Mas quanto energia esses caixotes têm? olha, pra mim trazer o caixote daqui, daqui de baixo até aqui em cima, que trabalho eu realizei sobre esse caixote? Força vezes deslocamento. Certo? Então, a gente fala que esse caixote aqui tem esse trabalho que foi realizado em cima dele armazenado na forma de energia. Esse caixote aqui foi carregado de energia na medida que eu fui exercendo uma força aqui levando ele até lá em cima. Tá? Essa energia como está associada com o potencial gravitacional da Terra? Tá? Ou como está associada a um potencial de maneira geral, né? Que é um conceito que a gente também não discutiu ainda, né? Que é inoportuno discutir agora. Mas ela é chamada de energia potencial. Nesse caso, gravitacional. Hum... porque está associado com a gravidade. Então, a gente tem uma visão um pouco diferente agora do que a gente tinha antes, embora, evidentemente, é equivalente ao que a gente vinha fazendo. mas agora eu penso o seguinte, quando eu realizo o trabalho, na primeira situação, tá? Que a gente veio deduzindo aqui. Na primeira situação, eu realizei trabalho e com essa realização de trabalho, lembra? Quando eu falo trabalho, eu estou falando duas coisas juntas. Força e deslocamento. Quando eu realizei trabalho, eu modifiquei a energia cinética do sistema. De novo, quando eu estou falando de energia cinética, eu estou falando em massa e velocidade, e velocidade ao quadrado. Na segunda situação, tá? Eu realizei trabalho, vou escrever até vocês gravarem isso, e eu modifiquei a energia potencial do sistema. O que é energia potencial? Bom, é algo que inclui a massa do sistema, a gravidade e a altura. Tá? A gente vai discutir bastante isso até a gente entender essa mudança de concepção. Nota que conceitualmente é diferente pensar assim, mas na prática a gente continua tendo uma força que age produzindo aceleração numa massa, lei de Newton, essa aceleração nessa massa produz uma diferença de velocidade. Tá? Qual é o problema da nossa discussão anterior ao não incluir a massa e a velocidade? O que se eu tenho um objeto, uma bicicleta, uma massa M pequena a uma certa velocidade e eu tenho um caminhão com uma massa muito maior a mesma velocidade que a bicicleta? Tá? E os dois vão em direção a um muro. Qual vai causar mais estrago? Os dois estão à mesma velocidade e tem massas muito diferentes. É óbvio que o caminhão vai causar muito mais estrago. Então, tem alguma coisa aqui nesse caminhão que não é simplesmente a velocidade, mas que é uma composição entre a massa e a velocidade. se a gente dobra a velocidade a gente nota que a transformação que o sistema causa quadruplica. Então, essa quantidade que a gente está querendo associar a massa e a velocidade do caminhão é alguma coisa do tipo massa vezes velocidade ao quadrado. E um meio surge por questões analíticas que a gente vai pode discutir no futuro, mas que dependeria de fazer a dedução completa dessas quantidades. Mas o importante aqui é que o que esse caminhão tem a mais que a bicicleta está associado à massa dele. A bicicleta tem isso, o caminhão tem isso. Da mesma forma agora pensando em energia cinética agora pensando em energia potencial imagina que eu tenho o caixote em primeiro lugar o que importa quando eu trago ele do chão até uma certa altura H a massa dele se eu tenho um outro cachotinho é muito mais fácil trazer se eu levo os dois até altura H e depois largo os dois no meu pé esse vai causar muito mais estrago para onde que foi aquela força toda essa força que eu fiz sobre ele a fim de trazer ele até aqui aonde está essa força está carregada dentro dele na forma de energia potencial como assim mas como ela vai aparecer a hora que eu soltar ele ela vai se transformar em velocidade então eu carreguei ele de energia ao fazer força para levar ele até aquela altura como aqui eu fiz menos força a massa é menor esse aqui ficou carregado com menos energia eu vou descobrir isso quando eu largar esse no meu pé esse no meu pé então a quantidade de energia que está carregado nesses pacotes depende da massa vezes a gravidade que é a força que eu fiz vezes a distância em que eu carreguei o objeto para cima e para baixo e então finalmente a gente pode juntar essas duas equações numa só que é assim que é o teorema trabalho energia tá que está me dizendo o seguinte o trabalho realizado sobre um corpo pode ser usado ou pode modificar a energia cinética do corpo ou energia potencial ou ambas não tem nada de novo aqui por quê? porque o que que está aqui dentro o que que tem aqui dentro força vezes deslocamento o que que tem aqui massa velocidade ao quadrado sobre dois o que que tem aqui posição então é natural o que que uma força pode fazer produzir aceleração que vai aumentar a velocidade tudo bem o que que uma força pode fazer mudar a posição do objeto ao longo do campo gravitacional levantar o objeto tá mas então qual é a vantagem de fazer tudo isso que a gente está fazendo eu consegui colocar tudo na mesma equação eu consegui misturar numa mesma equação força velocidade distância aqui poderia o h meu h poderia ser delta y né tá então eu consegui misturar coisas que antes eu usualmente não misturava eu consegui integrar tudo numa coisa só vou fazer uma outra análise a gente vai ter que discutir bastante isso pra ficar claro né não é uma coisa imediata é recomendável que vocês leiam também o que o livro texto fala sobre isso o que a gente está usando qualquer um dos livros auxiliares mas então eu tenho a primeira discussão tá a mais simples as unidades se eu estou colocando tudo numa equação é porque todos têm a mesma unidade vamos verificar as unidades do trabalho unidade de força vezes unidade de deslocamento então é newton vezes metro né que o que que é newton é newton massa vezes aceleração então é quilo metro por segundo ao quadrado vezes metro então trabalha quilo quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado energia cinética unidades de energia cinética o meio não interessa na unidade então massa é quilograma velocidade ao quadrado velocidade de metros por segundo ao quadrado ó mesma coisa energia potencial e m g h quilograma g é uma aceleração então metro por segundo ao quadrado distância é metro então quilograma metro ao quadrado segundo ao quadrado então todas todos os termos dessa equação tem a mesma unidade quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado que a gente chama de joule tá em homenagem ao cientista que trabalhou bastante com essas ideias então uma novidade se vocês não sabiam quando a gente está falando de trabalho olha eu realizei uma força de 5 newtons ao longo de 2 metros isso equivale a 10 joules a energia cinética aumentou em 20 joules a energia potencial diminuiu em 10 joules essa é a unidade que a gente vai usar bom com relação a esse trabalho qual é o trabalho que pode modificar a energia cinética ou a energia potencial talvez para ficar mais claro por enquanto eu deveria colocar trabalho externo ao longo depois com o tempo isso vai ficar óbvio para vocês mas deveria ser trabalho externo por que trabalho externo imagina que eu estou dentro de um carro tá e eu preciso que o carro ande ele não está funcionando o motor está com problema eu estou aqui dentro do carro eu preciso que ele ande para mim e ir para a aula o que que eu faço eu começo a dar chute no painel tá ou eu tento empurrar o painel por que que o carro não vai andar ou ele vai andar tá ou outra outra ideia parecida eu estou num barco a vela e eu quero que esse barco ande então eu ponho um ventilador para fazer vento na vela tá essas ideias funcionam elas não funcionam por que que aqui não funciona aqui não funciona por que a força que eu estou fazendo no painel o painel vai fazer em mim certo sempre vai ter uma ação e reação aqui dentro por que porque eu eu estou dentro do sistema certo então a força da pessoa no carro vai ser igual a força do carro na pessoa de maneira que a força resultante aqui dentro do sistema é zero sempre a força se o se o ventilador está empurrando o vento naturalmente ele vai ter uma tendência a vir para trás na medida que as pás deles empurram o vento então naturalmente vai aparecer uma força de reação aqui de maneira que a força resultante é zero há umas aulas atrás eu acho que a gente discutiu agora não tenho certeza se nos vídeos mas a gente discutiu quantas forças existem numa cadeira tem uma cadeira no chão em repouso quantas forças existem internamente na cadeira milhares milhões bilhões de forças qual é a força resultante que existe na cadeira zero por que? porque ela não está acelerada tá agora baseado nisso né um cavalo que está atrelado a uma carroça diz para o dono eu vou só um minuto desenhar um cavalo tá o cavalo que está atrelado a carroça está preso a carroça né diz para o dono olha eu não vou puxar a carroça porque a mesma força que eu vou fazer na carroça a carroça vai fazer em mim e é claro que a gente não vai se mover o que tem de errado com o argumento do cavalo se quiserem dê uma pausa no vídeo e pensem um pouco eu não vou poder esperar vocês responderem porque eu não vou ouvir a resposta de vocês então o que está de errado com o cavalo é que ele não está fazendo força na carroça ele está fazendo força no chão então isso configura uma força externa quer dizer o sistema físico cavalo mais carroça está interagindo com o mundo exterior o que é diferente do carro ou do barco então nesse caso o cavalo está fazendo uma força externa e por isso ele consegue mover a carroça que é o argumento que o dono deveria usar para convencer o cavalo a mover a carroça então se não existisse atrito imagina que você está em uma superfície absolutamente sem atrito você é capaz de mover um objeto não porque toda força que você fizer no objeto ele vai vir para cá mas você vem para cá você consegue chegar imagina que se é um lago congelado você consegue chegar na borda do lago não só usando um outro artifício que é conservação de momento que a gente vai falar em seguida mas tentando arrastar ele para cá não então nesse caso o atrito é necessário para que o cavalo tenha aderência ao chão e consiga mover a carroça quer dizer consiga produzir uma força externa então quando a gente está falando dessa equivalência entre trabalho e energias a gente está falando das forças externas porque tem uma infinidade de forças internas que não produzem trabalho resultante quer dizer elas vão se cancelar o trabalho produzido por elas vai se cancelar né então por que que isso é importante porque se a gente está num sistema se a gente está num sistema isolado o que que é um sistema isolado que não interage com a vizinhança né com sistemas que não são ele se a gente tem um sistema isolado o trabalho externo é zero tá por que porque ele não consegue receber nem transferir trabalho de fora assim como os casos do carro do barco né o cavalo não é um sistema isolado né bom então trabalho externo nulo então a nossa equação da equivalência trabalho e energia fica escrita assim ou vou deixar aqui embaixo identificado o que significa isso afinal de contas o que que tem aqui dentro e aqui bom aqui dentro tem isso e aqui tem isso mg ao invés de h eu vou botar delta y né ou y menos y zero só pra ficar da mesma forma que tá e aqui eu consigo identificar um fenômeno muito simples que a gente com a qual a gente consegue entender a conservação de energia e que talvez tenha motivado essa busca por uma por uma ideia de uma lei de conservação né o que que é uma lei de conservação uma coisa que se mantém constante mesmo quando o sistema se modifica de qualquer forma que é o seguinte imagina que eu tenho uma bolinha de tênis ou essas de máquina de bolinha e eu tô com ela na mão velocidade zero e ela tá a uma certa altura eu deixo ela cair ela cai bate no chão e volta aonde que é a velocidade máxima dela aqui aonde que é a altura máxima dela aqui o que que acontece com ela volta bate se não existisse atrito com o ar com o chão ela ia voltar à mesma altura tá a gente vai discutir o porquê disso né esses pontos aqui a velocidade é máxima esses pontos aqui a velocidade é zero quando ela chega lá no topo ela para e vem nesses pontos aqui a altura é máxima todos eles então ela tá saindo de pontos de regiões em que a altura é máxima a velocidade é zero ela tá indo pra uma situação em que a altura é zero velocidade é máxima depois ela volta tô fazendo aqui de maneira esquemática né volta pra uma região de altura máxima velocidade zero volta pra uma uma região de altura zero velocidade máxima e assim indefinidamente o que que ela tá fazendo ela tá transformando altura em velocidade velocidade em altura altura em velocidade velocidade em altura o tempo todo ah então eu poderia dizer isso não não funciona não dá certo o que que eu poderia dizer isso isso tá certo nota a massa não muda o meio não muda a gravidade não muda o que que tá mudando velocidade e altura de que maneira não tô entendendo então vamos olhar pra essa equação e dizer qual é a velocidade inicial zero tá qual é a altura final aqui faltou menos tá que tava aqui eu esqueci de botar qual é a altura inicial h e vamos colocar isso dentro dessa equação e daí a gente vai ficar com algo do tipo esse termo some o y some então vai ficar um meio de mv ao quadrado é igual esse termo sumiu porque v zero é zero a velocidade inicial é zero quando sai da minha mão e o y inicial é h e o y final é zero quando chega lá embaixo então vai ficar menos mgh menos então some menos e o que tá me dizendo aqui o que que é isso energia cinética o que que é isso energia potencial o que eu posso dizer que o sistema tá transformando altura em velocidade não é correto falar assim porque na verdade não é altura em velocidade mas o que mas é isso que tá acontecendo eu tô vendo ele sair do alto e ficar com bastante velocidade no baixo depois sair do baixo ficar com bastante com zero velocidade no alto certo mas o correto o que funciona é a gente ver que ele tá transformando esse arranjo de coisas que envolve velocidade nesse arranjo de coisas que envolve altura distância então ele tá transformando h em v não ele tá transformando energia cinética em energia potencial energia potencial em cinética então aqui ele só tem altura e velocidade zero ele só tem energia potencial depois aqui ele não tem não tem altura só tem velocidade ele só tem cinética depois ele só tem altura só tem potencial não tem cinética se v é zero cinética é zero depois aqui ele só tem cinética então o que ele tá transformando é de uma na outra certo então qual é a vantagem da gente falar em energia é a gente poder fazer essa conversão que a gente não pode fazer diretamente ele não tá transformando altura em velocidade não é isso não é tão simples mas ele tá transformando energia potencial em energia cinética tá então vou desenhar de novo quando ele saiu aqui de cima altura H qual era a energia cinética dele? zero velocidade zero qual é a energia potencial? MGH quando ele chegou aqui embaixo qual é a energia cinética dele? um meio de MV ao quadrado qual é a energia potencial? zero MGH zero zero essa equação que tá me dizendo aqui essa equação aqui bom deixa eu só terminar esse raciocínio daí a gente volta aquela equação bom então o que que essa equação tá me dizendo? qual é a velocidade que ele chega lá embaixo então corta o M passo 2 considerando só o positivo da raiz né que é o mesmo que a gente obteria olha da equação de Torricelli isso é zero o ΔY negativo corta esse negativo mesma coisa que a gente obteria da equação de Torricelli bom mas então qual é a vantagem de usar a energia? que quando a gente essa equação de Torricelli só vale quando a aceleração é constante todas aquelas equações da cinemática só valem quando a equação é constante quando a aceleração é constante mas as equações de energia não elas valem em qualquer caso então a gente consegue estudar um número muito maior de casos do que com aquelas equações da cinemática o que que essa equação aqui tá dizendo? porque no caso da bolinha eu pude usar essa equação e considerar o trabalho externo zero porque eu não tô eu não tô chutando a bolinha no meio no meio do caminho ninguém empurra a bolinha puxa a bolinha freia a bolinha ela tá sendo movida pela força da gravidade constante o tempo inteiro tá? bom vocês poderiam argumentar né que mas a força da gravidade é uma força e é externa certo mas é um tipo de força que a gente chama de força conservativa quer dizer que ela não altera a quantidade de energia do sistema ela só modifica uma quantidade na outra tá? a gente tem que ir discutindo aos poucos porque tem muitos detalhes então não dá pra falar tudo o tempo inteiro o que que é K? delta K é K menos K zero o que que é delta U U menos U então eu posso esse U é negativo passa pra K positivo esse K é negativo passa pra K positivo vê se o zero é positivo o que eu tô dizendo aqui é o seguinte se eu somar isso aqui é um instante final poderia botar assim isso aqui é um instante inicial zero ou I como quiserem tá? isso quer me dizer tá me dizendo que se eu somar energia cinética e a potencial lá no fim vai ser igual eu somar energia cinética e potencial lá no início e isso é o que a gente chama de energia mecânica total tá? onde aqui a energia mecânica total é K mais U em qualquer momento a gente pode extrapolar isso em qualquer momento que eu medir a energia ela vai ter sempre o mesmo valor então em qualquer instante ela vai ter o mesmo valor tá? que eu também posso escrever passar isso pro outro lado E final menos E inicial é igual a zero que seria o de Z que a variação da energia mecânica total é sempre zero ainda ressalva sem trabalho externo então isso é uma coisa muito importante muito forte na física e na engenharia porque todos os sistemas físicos respeitam isso todos os sistemas que a gente conhece conservam energia a quantidade de energia no sistema permanece sempre a mesma em qualquer instante do da evolução do sistema se eu somar energia cinética mais potencial ou outros tipos de energia quando houver vai dar sempre a mesma coisa essas duas estão modificando o tempo inteiro K subindo U subindo K descendo U subindo K descendo mas a soma das duas dá sempre o mesmo valor se o sistema começou com 100 joules ele vai terminar com 100 joules se o trabalho foi feito em cima do sistema quanto trabalho foi feito em cima do sistema 10 joules ah bom então se tu fez 10 joules em cima do sistema agora o sistema tem 110 joules se ele tinha 10 e a partir dali ele vai conservar a energia tá bom a gente vai aprofundar mais essa discussão fazer alguns exemplos tá então aqui eu só queria colocar as ideias básicas pra vocês começarem a pensar no assunto é uma abordagem completamente nova daquela com relação a força a aceleração tem duas vantagens tá a gente duas vantagens principais né a gente consegue lidar com situações de aceleração variável força variável a gente nem falou mais de aceleração na verdade né e a gente tá trabalhando só com coisas escalares o que é muito mais simples nenhum desses é vetor olha eu tô somando k mais u k mais u k mais um não interessa a direção o sentido então isso é um grande avanço do ponto de vista conceitual principalmente quando for sistemas muito complexos né porque daí trabalhar com vetores é uma coisa muito complicada tá ao longo do tempo essa abordagem baseada em energia se mostrou muito mais eficiente do que a abordagem baseada em força né e a gente usa basicamente só essa abordagem hoje em dia em problemas complexos né difíceis tá então a gente vai desenvolver mais as ideias relacionadas com isso certo